e meus amigos começando mais um vídeo aqui no canal daquele jeito e no vídeo de hoje arrancando tropa a terceira e última macambira que está aqui no meio aqui da área do acampamento e eu vou mostrar tudo pra vocês aqui no timelapse e bora pro vídeo e seguinte tropa no vídeo de hoje eu vou estar arrancando essa grande macambira e vou estar mostrando pra vocês antes como está aqui o local do acampamento então olha só no último vídeo ficou desse jeito aqui tropa ficou bem limpo porque eu arranquei uma mancambira que tinha bem ali no meio tropa e no vídeo de hoje eu tenho que arrancar essa mancambira aqui ó vou mostrar pra vocês aqui que tem uma grande mancambira aqui também e essa mancambira aqui tropa eu vou ter que arrancar e nas outras duas na outra nas outras duas mancambira foi uma ali arrancada ó uma bem ali e outra foi bem aqui eu não achei nenhuma cobra tropa mas talvez nós vamos tá mostrando tudo pra vocês vou tá gravando tudo e ó deixa eu tá dando uma mostrada pra vocês como que tá aqui o local do acampamento já tá desse jeito tropa só minha fogueira tá ali inclusive eu tenho que acender aquela fogueira para passar um milho então ele vai sacar né tropa então eu vou tá acendendo mais rápido possível e seguinte essa área frontal do acampamento e ali é o fundo do acampamento inclusive está ali tropa assim que eu tirar essa mancambira aqui vai dar uma visão aí muito top aí é o vídeo então é na vai ter uma mega visão inclusive eu quero ver se vai dar tempo eu tirar aquele aquela moita lá também ó então vamos tentar vou colocar o time leves e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. E meus amigos, acabei de tirar toda a macambira. Vocês viram aí tudo nesse time-lapse. Inclusive já está até escuraçando, olha só. Está ficando já de noite, tropa. E hoje foi um dos dias que eu mais demorei aqui. Mas eu já vou mostrar para vocês esse resultado final. Ficou aí muito top. Só essa visão que nós temos aqui agora do local do acampamento. Ficou muito top isso aqui. Sem a macambira da outra visão. Vamos chegar aqui no acampamento. O resto é que mais eu. Tropa. Olha essa visão que nós já temos aqui do local do acampamento. Será que está top ou não está? E olha, chegando aqui, chegando mais ou menos aqui, nós teremos aqui já essa visão. Vamos aqui. Olha, a visão que nós já temos. Chegando aqui no local do acampamento. Ficou muito top aqui o resultado de hoje. Que foi aqui. Consegui aí a terceira macambira. Lembrando, agora não tem mais nenhuma macambira aqui no local do acampamento. Pelo menos no meio não tem mais. Mas, olha só essa visão. Vamos estar indo lá na frente que eu quero mostrar para vocês essa visão agora. Que nós temos aqui da área do acampamento, tropa. Ficou muito top. Vocês não têm ideia. E agora estamos também preparados para fazer aí a mega fogueira. Já que não tem macambira perto. Só do lado. Só do lado tem. E essa visão, tropa? Vou pegar a cena. Será que está limpo já? Olha a visão que nós já temos lá. Deixa eu chegar daqui. Eu tenho que arrancar esse estoco aqui. Olha só, tropa. Olha só essa visão que nós já temos aqui do local do acampamento. Está muito top. Vocês não têm ideia. E é isso, tropa. Hoje trabalhei muito e consegui aí ter essa visão aqui agora. Sem macambira. E aqui é só agora. Os matos aqui que eu tenho que arrancar. Vai ser bem mais rápido. E assim ficou o local da macambira. Eu deixei o mais plano possível. E o mais limpo possível também ficou. Então ficou muito interessante. A macambira eu joguei ela ali, tropa. Arrastei tudo. Eu joguei bem aqui, ó. Toda a macambira está aqui. Nesse local aqui, ó. Toda a macambira, todos os matos que eu tirei de lá. Toda a macambira, todos os matos, tropa, que eu tirei de lá. Então, nesse local aqui. E essa é a vista que nós temos agora. Infelizmente, vocês não estão tendo aí uma vista muito bonita. Porque está escurecendo, tropa. Começou a escurecer. A camira fica muito estranha. Mas ficou aí um resultado muito top. E se vocês curtiram esse vídeo, deixem muito like. Porque eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis. E eu já fui.